O adiamento seria uma prevenção por conta da pandemia do novo coronavírus. A nova data da eleição municipal será decidida por uma comissão de senadores e deputados federais no Congresso Nacional. O TSE será consultado, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A maioria dos líderes da Casa defende o adiamento, desde que os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores não sejam prorrogados. Todos os esforços devem ser feitos para manter a data atual das eleições, sem possibilidade de prorrogação, mantendo segurança jurídica nessas relações político-eleitorais. Uma segunda vertente, mais extremista, defende a unificação das eleições municipais com o pleito eleitoral de 2022, quando são escolhidos deputados, senadores e o presidente da República, o que para os defensores da democracia é bastante perigoso. O prorrogar é ilegal. O povo, quando votou, ele votou por ele ter uma data de quatro anos, de oito anos, x anos. A partir daí, um dia a mais passa a ser ilegal. Isso é causa pétrea na Constituição. A gente teria que mudar a Constituição. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro e o segundo, se houver, para o dia 25 do mesmo mês. Especialistas defendem o adiamento da eleição em pelo menos um mês e meio, para que haja tempo hábil de construção do processo eleitoral. O primeiro turno, que seria no início de outubro, passaríamos para o dia 15 de novembro, que é o dia da proclamação da República. E o segundo turno, que é realizado em 5% dos municípios brasileiros, poderia ser feito no mês de dezembro, 15 dias antes do Natal. O estrategista em marketing político frisou a importância dos municípios no processo social. A eleição municipal é muito importante, se debate em temas locais. Então nós precisamos diferenciar, se não a eleição municipal junto com a presidencial, ela tiraria a importância da eleição municipal. No início do mês, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que um ponto central para o adiamento das eleições seria a testagem das urnas eletrônicas, prevista para junho. Barroso também defende que as eleições sejam mantidas em 2020 para evitar o risco de prorrogação dos mandatos atuais. A mudança deve partir do Congresso.